E aí, pessoal? Aqui é o Metal e bem-vindos, galera, de volta a Kingdom to Crowns Northlands. A gente está aqui chegando na segunda ilha para trabalhar bastante e reconstruir as coisas que a gente deixou para trás. Fazer nossa vila, ver como é que está a situação. Eu só estava correndo para cá, significa que tecnicamente o centro da vila está para cá. Ah, cadê a defesa? Está aqui? Meu Deus, está muito fraca. Bom, a gente vai precisar, obviamente, melhorar tudo. Ainda bem que a gente acabou de vir de uma ilha de uma noite de lua sangrenta. Então... Eu podia ter colocado mais ar para fazer a construtor, o resto de tudo. Então, assim, essa noite vai ser tranquila e não vai ter nenhuma noite de lua sangrenta tão cedo, né? Quero você, quem é você aqui? Cada ilha, pelo jeito, tem um tesouro específico, tem um orçamento de banqueiro específico. Vou dar todas as minhas moedas para esse cara, será? Aparentemente, sim. Dei todas as minhas moedas para esse cara. Talvez não tenha sido a sua... Nossa, está com as duas coisas do lado direito aqui destruídas. Mas os arqueiros, normalmente, eles vão dar um dinheirinho extra, né? Porque já tinha arqueiro morando aqui, porque a gente deixou algo construído, né? Pelo outro... pelo rei antigo. Esse aqui era o velhinho da cerveja? Já era, mas eu acho que eu não consigo mais ativar ele. Ou consigo. Ha, ha, ha! You didn't say the magic word. Muito bom, a gente tem o velhinho da cerveja de novo. Nossa, isso vai... Tipo, facilitar a minha vida em 200 mil por cento. E... É, não tem moeda para cá, mas eu acho que, na verdade, eu tenho. Olha, acerta. Pode deixar o velhinho da cerveja cair aqui. Pegar as moedas que tiver, se tiver alguém com moedinha extra. E preparar. Eu acho que essa primeira noite não vai ter ataque. Com o velhinho da corneta. Que eu, honestamente, achei meio assim, um pouquinho inútil e tal. É, está aí chegando atrasado, mas está chegando. Essa primeira noite eu acho que não vai ter ataque, porque a noite de lua sangrenta foi a noite anterior. Mas se tiver também, a gente tem um martelo e tal. Já desbloqueei tudo. O bom é que aqui tem um descampado legal para a esquerda. Obviamente tem um navio. E eu vou... O que você está fazendo aqui, velho? E eu vou... Nossa, eu tinha avançado a defesa até aqui. Olha que loucura do metal do passado. Eu preciso... Achar o cavalo, aquele cavalo bom. Apesar de que eu acho que não é nessa ilha, é na próxima. E também preciso... Bom, desbloquear o resto das coisas, né? Ainda bem que é só com moeda aqui. As coisas que eu precisava de gema já ativei, né? Olha o cachorrinho de volta, galera. Maravilha. Mas a gente não perca ele dessa vez. Deixa eu só situar para entender qual dos lados tem o quê. Porque com certeza eu vou querer desbloquear um dos dois lados da ilha, né? É... Destruir o portal temporário. Deixar só o permanente antes da gente ir embora. Ah, essa aqui era a melhoria da ilha. Aqui tem um portal. Depois eu dou uma olhada. Eu só não vou agora porque eu estou... Sinto que eu não estou com tanta moeda. Depois a gente vai avançar mais. Ó, o cachorrinho já está gritando ali para o lado esquerdo. E o ataque vem de cá. Eu quero avançar a defesa do lado esquerdo também. O negócio é para onde, né? Porque eu quero fazer a fazenda de cá. Mas eu tenho que defender ela. Ela tem que estar dentro do meu território. Duas fazendas para cá. Muito bom matar os carinha com ela. Ah, daí... É que eu acho muito avançado. Para a gente atacar aqui. Bom, eu posso fazer, na verdade, esses dois. Porque aqui eu tenho espaço para fazer uma boa torre. Uma torre bem decente. Pega você. Tá, eu acho que eu vou fazer essa defesa aqui avançada. Para frente. E fazer as fazendas. Uma mão de uma coisa aqui. Uma coisa aqui. Três aqui. Mais... Algumas aqui. Eita, os bichinhos já estão aqui, galera. Vem cá... Vem cá, xoxo. Aí, pronto Foco porque Eu preciso defender, eu preciso aumentar essa defesa do lado de cá Já que eu fiz uma defesa muito avançada É muito distante Eu preciso melhorar essas duas defesas aqui Quanto antes Esse nível de defesa aqui tá pif O cachorro continua latindo, ou seja, o ataque ainda vai vir Ele tá latindo pro lado direito, né, parece Então, ou seja, ainda tava rolando ataque pro lado direito Mas eu acho que já defendeu, né Ele parou de latir Aí eu chego lá e tá tudo destruído Poxa, por duas, três moedas Vamos voltar lá Bom, galera, eu sem querer mandei atacar Era pra ter melhorado essa torre O cachorro tá latindo pro lado esquerdo Ixi, Maria É Daí o pessoal tá indo pra frente aqui Vamos ver no que vai dar Vou comprar esse Esse gatinho Eu quero ver o que que esse gatinho interage Como que esse gatinho interage com os outros gatinhos ali Pega essas moedas Deixa eu soltar umas moedinhas na frente aqui também Pro O escudeiro pegar E aí eles vão destruir esse portal aqui Tentar destruir esse portal, né É aquele negócio Deixar umas moedinhas aí Se eles destruírem bem Mas eu acho que eles vão destruir só essa galera, não Talvez se eu tivesse Ah não, pior que agora Eu vou usar aqueles que são melhorados, né Talvez se eu tivesse o O poderzinho do Do crânio Até que ia O foda é que amanhã Vou receber um ataque bem complicado, né Vamos lá, corre com esse gatinho Nossa, esse gatinho é muito bom no campo aberto Ó Só o ouro do ataque vindo agora, hein O problema é que eu não sei da onde vai vir, né Tudo bem que eu tenho um cachorro, mas Eu não sei qual portal que é o Quero ver como que esse gatinho interage com esse pessoal aqui na frente E tem uns gatinhos aqui, ó Só dá um Uma paixãozinha no gatinho É, aqui não tem Vem cá, gatinho Nossa, muito moeda, socorro É, eu preciso melhorar essa torre aqui com a velhinha Pior que eu acho que tem que ser o próximo nível ainda, será? O cachorro já tá latindo do lado esquerdo Bora, moleque Ué, supostamente Ou não teve ataque Ou A galera defende Ah não, teve ataque E destruiu aqui, ó Perdemos uma pessoa pelo jeito Deve ter perdido algum arco Flecha, alguma coisa extra, né Mas assim, esse primeiro Lembrando que tem vários portais, né Eu acho que é dois de cada lado Um normal e Ou o do farol Ou o portal da montanha, né Eu vou melhorar Essas duas Ah não, mas Preciso esperar construir lá Porque senão isso aqui vai considerar Fora do meu território Aí ele vai perder alguma construção Que tem aqui no meio Possivelmente É Então neste momento Não sei se eu já melhoro essa Essa É, já vamos voltar Bem que Põe pra melhorar isso aqui Já vai Beleza Eu quero ver o que tem pro lado esquerdo Se o lado esquerdo é o lado da Da montanha Ou se é o lado da ponte Da ponte não Do farol Ó Pelo menos O lado esquerdo É o lado do portal da De embora, né Do farol Então eu posso Inclusive já refazer Esse portal aqui Só acho que é a noite Ah, manda Vai fazer, vai Que pode dar errado Não é mesmo Veio o ataquezinho Mas tá de boa Vamos já terminar De construir o portal A gente usa o teletransporte Ativo Que eu já posso fazer Do outro lado da ilha Tipo lá naquele É, o problema é Eu usar no meio Do ataque, né Mas Se eu coloco Se eu conseguir Chegar Aqui assim Yes Aí eu só não posso teletransportar Pra cá Quando o ataque estiver rolando, né Mas aí vai ser muito útil Que eu posso ir De um lado ao outro Da ilha Com o portalzinho Tranquilíssimo Ó, o gatinho parece que ficou Na fazenda Ele vai ficar Cavando Ato E me dando dinheiro Será? Uma coisa assim Legal, a gente pode Dar charme Nos outros gatinhos Ah, eu acho que agora Eu posso melhorar Essa coisa com o velhinho Yes Beleza O velhinho Gritando Ah, eu construí ali Não sei o que E já chamando a galera Pra Pra dar uma bebida Tomar um chopizinho Pega mais uns fazendeiros Quer dizer Uns dois só, né E aí Consultor Lembrando que Um erro que eu não tinha Assimilado Uma coisa que eu não tinha Assimilado antes Que essa DLC Você precisa encarar Os guerreiros Como Os construtores Como guerreiros Eles não são simplesmente Construtores Eles servem Eles ajudam E muito na defesa Aí já vamos deixar A cervejinha Pra galera A cervejinha pronta Pra que os mendigos Virem, né Eles vêm do lado Lá Lá de dentro Da floresta Automaticamente Serem recrutados Aí, ó O mendiguinho ali A gente simplesmente Já coloca ele Pra Já recruta ele Pra Eu não precisava Ter esperado ele Chegar lá, né Podia economizar Uma cerveja Agora vamos Receber um ataque Já vamos Já vamos Avançar Contra A Torre da Torre não Portal da Montanha Montanha não Do farol Pegar escudo Pra todos os arqueiros O máximo possível O cachorro Tá latindo Não Mas eu acho que agora Acabou, né O ataque Faz sentido E começa o ataque Detalhe que eu não deixei Moeda pros carinhas Que eu acho Cachorrinho Ah, cacete Ele Cachorrinho foi levado Embora Como é que eu acho Que se destruir esse portal O cachorrinho volta Não sei Eu corri lá Pra deixar as moedas O cachorrinho Correu na frente Esses Au-au Vou te falar Aí já era E nada De cachorrinho De volta Triste Mas tudo bem É a vida Faz parte A morte faz parte Da vida Filosofia É O cachorrinho tava Sem freio É Veio ataque Pelo lado direito Aqui Destruiu umas paradas Mas nada muito sério Acabei não vendo Né É E haja Haja Morreda No meu saco Vou melhorar Isso aqui Pra já gastar Um bocado Delas Pegar mais Umas Bebidinhas Agora é basicamente Só ficar preocupado Com o lado direito Né Ou seja Já posso vazar Eu poderia destruir Mais uma torre Do lado direito Aqui Nossa O pessoal Mal Mal abriu as portas Já tá voltando pra casa Que preguiça é essa Gente Quero ver se você Reconstruir isso aí Rápido Até um outro nível De melhoria Do centro Não né Tá Então já vamos pegar A galera aqui Galera aqui Aí pronto Temos defesa boa Eu preciso fazer a outra Defesa boa Um pouco mais pra dentro Desmelhorar essa torre Também Vamos ver os arqueiros Melhorados Atacando Outra vida Né Essa melhoria De De mira Dos arqueiros Agora é realmente Só dar uma gerenciada Boa Que fica tranquilo Que que esse gato Tá bugando ali Gente Como eu já Terminei os portais Do outro lado Vou usar o carinha Da corneta Pra melhorar Essa Essa Defesa aqui Pessoal Usou toda a minha Bebida já Ô louco Meu Ô louquinho Meu Bom Agora Genuinamente Não tem muita Coisa pra Fazer aqui Não Talvez Colocar um Pouco mais De moeda No banqueiro Mas Tirando isso Ah Eu vou pegar As duas Bandeiras Aqui do lado Esquerdo Vou fazer Mais uns Arqueiros Também E cadê O A paradinha De defesa Dos arqueiros O escudinho Dos arqueiros Aí eu já Vazo Pro próximo Pra próxima ilha Já com muita Gente no bar Bora melhorar O centro da cidade Que vê Que rola Mas a gente Sair Sair De dinheiro Melhorou A torre Automaticamente Bonitão Não sei Uh Isso é uma bomba Pra destruir O portal Da montanha Já Ah 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 Why Aqui a gente Desbloqueou Falta o que Só o Serve Mas sim Já posso Desbloquear Ele Ah E se a gente Desbloquear O negócio é que Se não me engano Se a gente Desbloqueou Se a gente Quebra os portais Da montanha Os próximos As próximas ilhas Ficam mais difíceis Eu acho Eu acho Eu acho Podia pular Direto pra última ilha Nesse momento Eu fiz o farolzinho Bonitinho A gente vai pra essa ilha Que aí eu consigo Destruir um dos dois lados Permanentemente Ou essa ilha Sete portais Cinco portais Aqui ainda tem dois portais E aqui só tem mais um portal E o da montanha Ou só conta um portal Não É só conta o da montanha Legal Ah É o da montanha Já Só conta Não conta o da montanha Isso aqui né O da montanha conta aqui Tá Então aqui a gente Só tem mais um portal Do lado direito E a montanha Eu acho que eu não vou Destruir Essa aí Essa coisa primeiro Justamente pra não ficar Muito difícil Nas próximas E eu vou passar De ilha em ilha Negócio que eu não tenho Gema Pra Se bem que eu já Tecnicamente Ativei né Tudo Eu só preciso de moeda Agora Nós estamos no dia 24 O inverno Começa aqui 10 dias Se eu posso mudar Pra uma ilha Seria bom a gente Mudar pra uma ilha Vamos arriscar A última ilha É Vamos arriscar Ir pra última ilha Que aí Fazendo o barco lá A gente pode ir Pra sexta já né Beleza Isso aqui é diferente Não é É tipo um espadachim Desbloqueou quando a gente Abriu o último nível Aqui da ilha Ah Será que é a melhoria Do Escudeiro Pergunta né Eu quero dar moeda Pro banqueiro Porque eu tô com muito Tô com muita moeda Eu não vou pegar mais moeda Ali Mais ali É Agora o cara tá com a espadona Que da hora Eu podia ter feito isso Antes de eu Colocar a galera no barco né Mas não sabia Mas tudo bem Bora lá Bom Na verdade Eu acho que vou deixar esse vídeo Um pouquinho menor E aí o próximo vídeo Já começa na próxima ilha Beleza Vou encerrando por aqui galera Até o próximo episódio De Kingdom to Crowns Northlands Falou